Deixa eu ver aí, ó, agora sim, caralho. Academia só pra nós, é isso mesmo? Cê é louco! Olha lá, tem um drogado lá no fundo, lá se trocando. O outro mano ali. Chama. Chama. É, Gê, patrão, se o PlayScope patrocinando, tá ligado, né? Ó, fica de costa aí, molequinho, ó, a camisa do moleque, pesada. Chama aí, mostra pra ele. Cê é louco, ó. Pós-treino ali, depois, logo na sequência, aquele velho aí. Olha aqui, ó, a desgraça, a colorida. Chama. Capa de Deus. Deixa a barriga só no topo de mim. Vai ensinar o moleque logo de cedo, a cara do moleque. Não. Não. Ah, cê toma de um em um, cê tá de sacanagem com a minha cara, caralho. Cê é louco, aí todos na boca já eram, gente. Cê é louco, né? Vem. Progo, véi. Agora vai, agora, agora. E esse outro drogado aqui? Cê é louco. Vai segurando, o chicote vai estralar, o chicote vai estralar. O chicote vai estralar, João. Ah!